E os autores também observaram que os tratamentos associados a essa linfadenectomia axilar, como radioterapia, quimioterapia com a infusão do quimioterápico nesse membro superior, aumentam o risco de desenvolver linfedema. Fora o fato do paciente mais obesa ter um risco maior de desenvolver o linfedema e aquelas que desenvolveram seroma no pós-operatório. Esse estudo avaliou o impacto do quimioterápico nas pacientes com câncer de mama. Então, eles observaram que o uso da quimioterapia com os taxanos aumentou o risco de desenvolver o linfedema para esses pacientes dois anos após a utilização do quimioterápico. Esse estudo foi uma coorte de observação das pacientes submetidas ao tratamento oncológico, pacientes de câncer inicial, que eram submetidas à biópsia do linfonodo sentinela, que é a cirurgia, a proposta cirúrgica, justamente para diminuir o risco de linfedema. E os autores observaram que, mesmo a paciente sendo submetida à biópsia do linfonodo sentinela, ainda assim existe um risco. Ele é muito menor comparado à linfadenectomia axilar, como a gente pode observar. Então, quem é submetido à biópsia do linfonodo sentinela tem um risco de 3,2%, que, depois de 5 anos, esse risco se mantém controlado. Já o risco, para quem fez linfadenectomia axilar, ele tende a aumentar no decorrer dos anos.